A confirmação de Camaru Usman vs. Gilbert Durinho finalmente saiu, e o brasileiro felizmente não perdeu o bonde da história. Sim, por não ser o nome mais comercial da categoria, quando contraiu o Covid-19 em julho, ele correu sério risco de perder o tarot shot. Mas a vitória de Usman sobre Jorge mais Vidal no UFC 251, a inatividade dos principais concorrentes e a sua costumaz disponibilidade garantiram outra oportunidade. O duelo rola no UFC 256, o último pay-per-view de 2020, mesmo card em que Amanda Nunes defenderá mais uma vez o cinturão peso-pena contra Megan Anderson. E pra quem tava achando uma loucura a agenda do brasileiro que pegou o Damien Maia em março, Tyron Woodley em maio, e faria ainda 5 rounds com o campeão em julho, um alento. Dessa vez não, Durinho terá um campe completo, mais de 3 meses de preparo pra luta que, na teoria, é a mais dura da sua vida. Ele também segue na Sanford MMA, treinado pelo holandês Henri Ruft, e tem mais mão de obra à disposição do que o adversário. Michael Chandler, Rob Lolle, Vicente Luke, Michael Johnson, uma galera do Bela Torta, todo mundo lá pra afiá-lo. Enquanto o Usman segue internado lá nas montanhas do Colorado com o Justin Gates e Trevor Whitman. Mas ainda assim a questão segue sendo a mesma. O brasileiro, que é uma zebra nas casas de apostas, na proporção de 2,5, 3 pra 1, pode surpreender um dos campeões mais dominantes em atividade? Nas últimas duas rodadas, a gente viu bem que o Usman não tá muito preocupado com show, aplausos e reputação. E é exatamente esse perfil de campeão, o competidor pragmático, que faz todo o necessário pra espremer o resultado, que é mais difícil de ser batido. Esqueçam ser nocauteado ou finalizado. No UFC, o Usman ainda não foi quedado. 40% dos golpes que jogam na sua direção não aterrissam, e ele aterrissa mais do que o dobro do que aterrissam nele. Isso tudo porque o Usman se defende muito bem, joga sempre na sua força, não se abre a riscos desnecessários. Tanto que no maior evento do mundo, todas as suas lutas foram vencidas por decisões unânimes ou nocautes. Ou seja, por aqui, ninguém chegou muito perto de vencê-lo. Adicionem aí que ele é maior, mais forte e pode decidir grudar o durinho contra a grade e pisar no seu pé por 5 rounds. O Usman também tem todas as informações necessárias computadas e sabe onde corre e onde não corre muito risco. Por exemplo, sabe exatamente da energia necessária pra quedar o durinho, sabe o que acontece quando eles estão no chão e o Usman por cima. Ou se precisar trocar mãos, sabe quais golpes evitar, pra que lado se movimentar e etc. E vale considerar sempre que por mais que isso não esteja escrito no livro das regras, se eles se respeitarem demais temendo a força um do outro, na dúvida tem muita gente que pontua pro campeão. Mas sobre esse fluxo de informações, a recíproca também é verdadeira. E a confiança que o durinho sempre mostrou ao matar esse desafio no peito, na verdade ao propor esse desafio, não é a de quem tava sendo amassado todo dia na academia. E a própria postura do campeão, que em conversa com o Daniel Cormier, disse que o brasileiro é um cachorro. E em inglês, dog, nesse sentido é um elogio, né? Um cara duro demais, com muita disposição no treino. E depois, quando ele deu uma indireta pública, dizendo que não dá pra treinar numa academia cheia de meio médios, porque quando eventualmente você perde um treino, os caras passam a achar que chegou a hora deles, mostra, pelo menos na minha interpretação, que a disputa entre eles, nesse estágio final, tava muito mais equilibrada do que há alguns anos, quando o brasileiro ainda era peso leve. Então, quem tá achando que o brasileiro não vai aguentar com o nigeriano, que ele é serviço dado, pode ter uma bela surpresa. Já disse, inclusive, aqui no canal, que mão por mão, as do brasileiro me parecem mais calibradas, rápidas e pesadas. Pra mim, aqui é 55 a 45 no máximo. E sim, acho que o Durinho, por ter essa afinidade com o inimigo, e por já ter botado alguns pontos de interrogação na sua cabeça no passado, é um dos desafios físicos e psicológicos mais duros que o Usman vai encontrar nessa categoria. E como sempre, pessoal, esses são apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista. O que vocês acham? Dá pro Durinho contra o Usman, ou vocês ainda acham que o nigeriano é muito favorito? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo, se inscrevam no canal pra não perder nenhuma resenha. Ontem à noite, eu falei sobre Brock Lesnar, que está livre no mercado. UFC e Bellator vão disputá-lo a tapa, né? Um cara que pode fazer até 100 milhões de dólares para a empresa numa única apresentação. Será que ele volta pro MMA com 43 anos? Vocês conferem tudo clicando no link aqui do lado. Fechado? Grande abraço a todos, muito obrigado pela audiência de sempre e até a próxima.